Na realidade eu comecei aos 7 anos de idade Comecei assim, rabiscar Que nem toda criança faz Quando é pequenininho Comecei a fazer aqueles desenhos Infantil, primitivo E eu comecei assim Aos 7 anos de idade começava a encher os cadernos de desenhos Rabiscava os cadernos Desenho não, rabisco Mas pra criança já Pra aquela época já era desenho Mas comecei assim aos 7 anos de idade A vida artística minha comecei em 1981 mesmo Comecei a fazer Curso de pintura Comecei com Sussuma na Máquina e Mogi das Cruzes Fiz também com Gilberto Gilberto Matos Daniel Atelier E o último agora O mestre Paulo Ascensio Fiz um ano e 7 meses Curso de aperfeiçoamento em pintura De retrato Foi aí que eu comecei Comecei em 1981 Sério mesmo assim a carreira em 1981 Quando eu tinha uns 15 anos 12 anos de idade Na escola As professoras Perguntavam sempre Sempre tinha aquela Já se perguntava O que você vai ser Perguntava pra cada criança O que você vai ser quando crescer As professoras tinham mania naquela época Não sou tão velho assim Ainda tem O que você vai ser quando crescer Eu quero ser desenhista Mas nem imaginava o que era ser um desenhista Mas eu sempre falava Eu quero ser desenhista Devido aos rabiscos que eu fazia no caderno Eu achava que tinha que ser desenhista Pelo menos imaginava Mas nem imaginava o que era ser desenhista Então começou aí Aos 12 anos de idade E a arte sempre me acompanhou Sempre fazendo desenho Rabiscando as paredes Cadernos Meu pai também não gostava muito Achava que Que eu tinha que ir pra escola Pra aprender a escrever A ler E entender as coisas Mas Não tinha jeito Enchia os cadernos de desenho E ele ficava muito Muito fera comigo Morem dourados Meu pai era que nem assim Cigano Ficava pulando de galho em galho Aí nós mudamos Quando mudamos Saímos de Pernambuco Aí meu pai veio pra Mato Grosso Foi pra Mato Grosso Meu pai arrendava Sítios assim Prontinho de café Colheia todo o café Então ele sempre arrendava Arrendava por um ano E assim por diante Aí nós mudamos pro Mato Grosso Eu lembro que nós Vivíamos assim Perto de tribos indígenas Que tinha naquela época lá A gente tinha Contato com os índios Talvez seja por isso Que eu pinto bastante índio Engraçado essas coisas Andava muito de cavalo Andava assim Mais ou menos de cavalo Era moleque ainda na época Mas talvez seja por isso Que é engraçado essas coisas Parece que Fica assim Na tua alma Sei lá Família de Quinze irmãos Pernambucano também aqui Meu pai É fraco não Então morreu Acabou ficando só nove Morreu seis Aí ficou nove Morreu mais um São oito irmãos São seis mulheres E três homens Depois mudamos pra Interior de São Paulo Andradino Tupi Paulista João Queirol Na pré-interior de São Paulo Depois Depois viemos pra Autoral Vim Foi a época que nós Viemos pra cidade grande Imagina uma criança Acho que tinha Doze anos na época Que nunca tinha Nunca tinha visto Uma cidade grande Chegar em São Paulo Foi uma coisa de Assim Um impacto Quando você sai Do interior Criado naquele Lugar bem Distante Imagina muitos Anos atrás Também Muitos Anos atrás Também não sei Da idade da pedra Também Mas é uma criança Que nunca Vinha uma cidade grande Chegar em São Paulo Ver aquela cidade Cheia de luz Pra mim foi uma Uma coisa Fantástica Parecia que ele Estava entrando Assim em outro planeta Ah meu pai Nós morávamos Em Autoral Vim Morávamos assim Morávamos em Autoral Vim Depois mudamos Pra Itaquera Como eu te falei Meu pai andava sempre Pulando de galho em galho Aí meu pai resolveu Acho que Comprar Comprou uns terrenos Aqui no Monte Cristo Os terrenos não Comprou um terreno Pra ele E Acabou mudando Pra Monte Cristo aqui E meu pai Acho que praticamente Foi um dos pioneiros No Monte Cristo Chegou lá Tinha umas dez casas Mais ou menos Pegamos todas as enchentes Que teve no Monte Cristo Nós pegamos ali Meu pai nunca desistiu Aí ele fincou o pé ali Acabou ficando ali E acabou morrendo ali mesmo Meu pai morreu com 79 anos Minha mãe com 81 Acabou Ficando lá mesmo E você vai passar O resto da vida dele No Monte Cristo Morou no Monte Cristo Suzana 44 Os 44 anos mais ou menos É Susanense né Eu tenho o título Cidadão Susanense É muita honra também né Eu amo essa cidade Então Cidade que tudo Me deu né Se eu sou artista Se eu sou assim Artista clássico Hoje em dia Eu devo a Suzana A cidade de Suzana Eu lembro assim Do É Futebol Assim naquele Que Monte Cristo Assim era Terra preta né Pessoal chamava de Terrão preto né Terra preta Monte Cristo Era totalmente Terra preta Não tinha né Aquela terra Vermelha né Então eu ia jogar bola No campinho Que tinha perto da minha casa né E minha mãe ficava muito Fula da vida com isso Chegava tudo preto em casa né E minha mãe ficava muito brava Com isso daí Então é isso aí Jogando bolinha de gude né E brincando de Esconde esconde Mano a mula Mas você sabe né Você não é tão velho assim Mas você sabe disso Era gostoso Era uma infância muito assim Era uma infância muito gostosa né Naquela época a gente podia Sair de casa né E meu pai não gostava muito Que a gente Saísse de casa né Então mas a gente fugia Meu pai ia trabalhar A gente saia né E ainda enrolava a minha mãe Ia jogar bola Jogar bolinha Brincar né No terraão preto Mas era uma infância muito boa né Longe de computadores De videogame né Hoje as crianças ficam muito presas Nesse daí então Eu acho que a infância gostosa Daquela época Ela era muito gostosa Então cara Na realidade eu comecei a fazer Meus rabiscos né A mostrar a minha Veia artística mesmo Como dizem né Nas fábricas né Eu ficava fazendo Caricatura do pessoal né Eu trabalhei 15 anos Em metalúrgica né Trabalhei em São Bernardo 4 anos e meio né Naquela época Daquelas Aquelas greves né E eu andava envolvido também né Eu era meio Meia assim radical Naquela época né Então eu trabalhei 4 anos e meio Em São Bernardo Lá eu fazia minhas caricaturas Na parede das fábricas né E fazia O pessoal não gostava muito né Mas é Sabe como é que é Eu fui pião de fábrica Fui pião de fábrica Há muito tempo né E pião de fábrica Não tem jeito não Eu vestia triste Eu fazia caricatura do pessoal E grudava na porta Dos banheiros né O pessoal chegava lá E ficava dando risada E ia acabar sobrando pra mim O pessoal me xingava pra caramba Aí você começava a fazer Amizade com o pessoal né Mas é muito legal rapaz Eu comecei assim né E 15 anos trabalhando na área de metalurgia né 15 anos ou 4 anos? 15 anos 4 anos e meio trabalhando em São Bernardo né Mas eu trabalhei na Valmeta Bem em outras fábricas também E prensa Fui prensista Trabalhando na área de ferramentaria né Fui auxiliar de carregado né Tudo através do desenho assim Na amizade que eu fazia né Acabava Pegando uns carguinhos bons assim né Tudo através da arte mesmo Cara da fábrica pra tela Eu sempre tinha assim Eu continuava Eu trabalhava na Trabalhava em metalúrgico Mas ao mesmo tempo eu ficava Eu ficava desenhando né Eu continuava desenhando direto Quer dizer arte Eu nunca abandonei arte né Eu chegava em casa no final de semana Ficava desenhando Ficava pintando Comecei a fazer curso Aos 15 anos comecei a fazer curso né E queria fazer um curso Na Panamericana de Artes Aí conversei com meu pai e tal né Mas meu pai falou Meu pai Panamericana de Artes Era muito caro na época né Era preço de faculdade né E eu Família pobre né O Magno Então A gente era pobre Então meu pai Falava que não tinha condições De fazer curso Que também saia não dava futuro Que pintura era coisa pra gente Que não tinha o que fazer né Gente rica né E Mas não teve jeito Aí quando foi em 1979 né Aí 1969 1969 Aí meu pai Não teve jeito Ele falou Não tem jeito não Eu tenho que arrumar Um curso pra ele Aí Instituto Universal Brasileiro Que sobrou pra mim Aí fiz o curso Aí fui fazer o curso No Instituto Universal Brasileiro Que até hoje existe né Acho que é o mais velho que tem né Correspondência né Aí eu pegava as apostilhas Fazia os desenhos Mandava pra Instituto Universal Brasileiro E lá eles davam a nota né Tinha português também incluído né Aí eles davam a nota pra Davam a nota pra gente E eu fiquei feliz né Ter tirado Até o certificado até hoje né O diploma né E desenho artístico publicitário Na época eu lembro até hoje Foi o único que restou pra mim Mas não teve jeito Ele teve que arrumar esse curso pra mim Sim autodidata né Eu comecei a pintar Eu ia na Praça da República né Conheci o Nerival na época né E também conheci o Expedito Vi o Expedito pintando né E o Expedito dá aula Na Secretaria de Cultura de Suzano também É um dos grandes artistas né E eu chegava na casa do Expedito Ficava vendo ele pintar cara E eu ficava ali horas e horas Olhando ele pintar Ficava na vontade doida De perguntar alguma coisa pra ele Mas eu achava que ia atrapalhar né E ele ficava na dele também E depois eu conheci o Nerival Na Praça da República E ele me incentivou pra caramba também Nerival um dos maiores artistas Do Brasil né Você conhece né Artista naif Então foi aí que começou Aí cara Tem que fazer um curso né Comecei a fazer um curso Com o Sumaramaki No dia das Cruzes O japonêsinho que já morreu já Acho que quase todo mundo Que fez curso com ele O Gilberto Maria Tereza né Acho que eu polei também Acho que fez também Fiz o curso de um ano Um ano e meio Se não me engano com ele Depois também Fiz outro curso Com o Daniel Atelier né Que era Hoje é a CV né Depois fiz também Com o Gilberto Pra aprender Pra pintar um pouco de paisagem E depois Com o último Com o Paulo Ascensio né Foi curso de aperfeiçoamento Foi curso em ateliers Que eu fiz Você passou com o Mário Freire Também O Mário Freire Eu fiz a técnica Da pintura em lápis e grafite O Mário é um Um ex-aluno meu né Inclusive saiu Da Secretaria de Cultura Uma vez ele chegou lá E perguntou pra mim Que ele falou assim Eu quero fazer um curso de desenho né Ele era servente de pedreiro Na época né Tava desempregado né Aí ele chegou lá Eu quero fazer um curso de desenho né Aí Pô Aí ele mostrou os desenhos pra mim Se tinha alguma coisa Pra mostrar pra mim Mostrou Aí eu li assim O que é que é Você veio gostar com a minha cara Vem me ensinar aqui Nossa rapaz Cara Era umas naves espaciais Em perspectiva Mas você precisa ver os desenhos do Mário Aí eu fiquei impressionado Foi o Mário Porque é isso Aqui não tem nada pra você fazer aqui Aqui é um curso Um curso básico Na Secretaria de Cultura né É só pra abrir a mente Das Das crianças Das pessoas né Mas você tem que fazer um curso de aperfeiçoamento Não não Eu quero fazer com você Eu ouço falar de você sempre aí No final ele Hoje é um dos melhores do Brasil né Aí depois eu fui Depois de certo tempo Eu fui fazer aula com o Mário Aí me tornei aluno dele também Muita honra né Claro né É uma barganha né É uma permuta aí né Eu acho que Você tem que dar oportunidade Para as pessoas né E você aprende com as pessoas também né A gente aprende no dia a dia né Eu tenho 30 anos de carreira Estou fazendo 30 anos de carreira Mas até hoje eu estou aprendendo né É claro que você sabe bastante coisa 30 anos é uma carga É uma experiência e tanto né Mas você sempre está aprendendo alguma coisa Eu acho que a vida é eterna a aprender né Eu fui pra Pernambuco né E levei uns quadros comigo né Falei caramba Eu tenho que começar na Na realidade Levar a minha arte pra minha terra também né Onde eu nasci né Já tinha conhecido que eu tinha Depois de 30 anos que eu fui conhecer Pernambuco Aí depois eu fui Pela segunda vez Eu fui tentar né A carreira lá Imagina eu sair de São Paulo Pra tentar carreira em Pernambuco né São Paulo é o foco de tudo né cara São Paulo é a cidade que Te dá oportunidade pra tudo nessa vida né Então eu fui lá tentar né Vou pra minha terra lá né Que eu tenho Minha tia tem um sítio lá né No Escovão Sítio Escovão Em Miracica Aí eu fui lá Aí eu fico no No sítio da minha tia E vou fazer minhas exposições né Vou correr atrás Aí eu fui Fiz uma exposição na Na ótica Marcelona É uma ótica que tinha lá E também na Galeria Explosão das Artes Imagina Aquela que tá começando a carreira né Naquela época era muito Iniciante mesmo né Mas eu achava que eu pintava pra caramba né Eu achava que eu pintava bem né Pelo menos eu tentei né Enganar a mim mesmo né Mas aí eu fiz Deram oportunidade pra mim lá né Também expus na Também em Olinda também Fui pra Olinda Expos na Na feira de artes que tem lá Na rua né E foi o início Início assim Eu comecei em Suzano Depois eu fui pra lá né Mas foi difícil Não consegui vender nada né Consegui vender nada Mas só o fato de você expor né Eu acho que já valeu a pena né Uma experiência né Você vê Hoje eu tenho Tem pelo menos o que contar Que eu comecei lá né Eu acho que faz parte da história né De um artista Então você tem que correr atrás mesmo E eu Olha Eu fui com a cara e a coragem Porque em 1981 Eu me separei né Quando eu me separei Eu falei Agora não Porque eu tinha Eu era casado Eu tinha um filho né Enquanto você é casado E você tem filho cara Imagina você começar Uma carreira de artista Tendo filho e mulher pra cuidar Não é fácil né Aí em 1981 Quando eu me separei Falei agora Aí fui mandar ele embora Sair da fábrica né Um negócio de Envolvimento em greve né Eu era meio Cabeça dura né cara Nunca recebi Nunca aceitei assim também É O não das pessoas né Então eu sempre lutava Pelo melhor de condições do trabalho né Melhor salário né Se lutava muito por isso Naquela época né Isso aí foi bem antes Do PT ser fundado Em 1982 O PT foi fundado em 1982 E vimos os comícios do Lula No passo municipal História do Vila Euclides Participei de piquetes Me empurra louca viu Mas tudo valeu a pena né Mas tudo valeu a pena Que faz parte da tua história Pelo menos eu tinha alguma coisa pra contar né Então foi assim Comecei em Pernambuco Depois eu voltei pra São Paulo né Eu ficava no sítio da minha tia né Então eu tinha Muitas frutas Imagina um sítio grande pra caramba Tinha muitas frutas Jaca Manga Então comida eu tinha bastante Eu pintava cavalo já cara Só que eu pintava muito Eu pintava bastante também Pessoas debaixo do viaduto Muita simpática social sabe Fui Mas tudo leva